Hoje é noite dos pijamas, hein? Eu vou encher o colchão e preparar a nossa caminha. E eu vou pegar nossa pipoquinha e nossa bebitinha. E eu vou escolher o filme, hein? E eu? Que que eu vou fazer? Você vai limpar tudo. Esse vídeo é uma brincadeira e uma carta aberta para todas as mulheres que quiserem vir na nossa noite dos pijamas. Por favor, mandem mensagem.